Marabó Marabó Só sei Que me convidaram mais Só saltei Marabó Que caminha na estrada Marabó Que caminha na estrada Só saltei Marabó Que caminha na estrada Marabó Marabó Mota Marabó Tá na gira do balanço a Maraboyê, Marabomo de pau Paraboyê, Parabomojibauê Nas gira do balanço, né? Nas gira do balanço, ó Tá na gira do balanço, tá na gira do balanço